Olá, meus divos e minhas divas! Tudo bem? Então, gente, hoje eu vou responder uma tag... É, porque eu tô entrevistando demais e vocês têm que saber um pouquinho de mim também. Responder uma tag, quem sou eu? Eu fui tagueada pela Tânia Rocha Tutoriais e Receitas. Eu vou deixar o link do canal dela aí pra vocês poderem conhecer, tá bom? E vou começar a responder a tag. Número 1, qual é o seu nome? É Mariana Rocha Barreto. Não, mentira. Fernanda Monteiro Riscado. Onde você mora? Na minha casa. Tô zoando. Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro. Qual o seu estado civil? Solteira. Muito bem, obrigada. 4, você tem filhos? Ai, gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu estou grávida. É. Eu ainda nem contei pra minha mãe. Eu não sei o que fazer. Tô brincando, seus caras de boi. Palmas. Acreditaram, né? Principalmente essas invejosas, essas inimigas de plantão. Beijinho no homo. Tu recalca pra salão, meu amor. Só vou engravidar quando eu casar, tá? 4, 5. Qual a sua comida favorita? Japonesa. Amo. 6. Qual comida você gosta menos? Gente, não existe gosta menos, né? Ou você gosta ou você não gosta. Quem eu não gosto mesmo é bucho. Ninguém merece. Todo é a família do bucho também. 7. Qual bebida que você mais gosta? Tem duas. É, Coca-Cola e suco de abacaxi com hortelã. É, 8. O que você menos gosta em você, gente? O meu nariz. Assim, tem gente que fala que o meu nariz é bonito. Mas na hora quando eu viro de lado, ele fica meio pontudo assim. Aí na hora quando eu viro do outro lado, também fica meio pontudo. Aí parece que ele tá grande, entendeu? Aí na hora quando eu vou gravar uma cena, alguma coisa, se eu fizer assim, ou se eu tirar uma foto assim, o povo vai logo pensar a Pinóquio aí chegando. Entendeu? Aí é meu nariz. É, como me autodefino? É, uma pessoa cara de pau, abusada, sincera, extrovertida, amiga, carinhosa, determinada em tudo que faz, honesta, que não fica em cima do muro, que não fica aquele negócio... Ah, eu amo todo mundo, eu amo todo mundo, que não existe isso! Quem ama todo mundo não ama ninguém. Escolho muito bem as minhas amizades, tenho poucos, mas valorizo os meus amigos. Um beijo pra vocês que sabem quem são os meus amigos. Quem tem a minha amizade tem o tesouro. Quem não tem, posso fazer nada. Posso fazer nada. Conseguiu conquistar? Já era. Porque com a minha amizade a pessoa vai ter tudo. Vai ter tudo, 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 tudo. Qual o seu maior sonho? Ahá! Ahá! Primeiramente, Mega Mariana, você tá me ouvindo? Carelli, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Então, é eu entrar na Fazenda 9 pra eu causar muito. Eu não vou nem jogar fogo na caixa d'água. Eu vou explodir a caixa d'água de vez. Eu sou polêmica. Vocês sabem que eu sou polêmica. Eu vou fazer vocês rirem com os meus bordões. E tudo. Ao dia você vai ficar lá em cima comigo. Eu me acho demais, né? Isso é verdade. Também eu tenho o sonho de ser reconhecida profissionalmente como atriz. Casar um dia. Um dia agora não. Porque primeiro eu quero entrar na Fazenda. Começar a trabalhar na minha área. E depois sim, casar. E ter filhos. Com certeza. Construir uma família muito bonitinha. Um jardim, piscininha e tudo. Mas, gente, eu também sonho. Também sonho que nem uma princesa também. Não posso sonhar, não? Vocês acham que eu sou só abusada? Não, né? Onze. Qual o seu maior defeito? Gente, muita gente considera isso como o maior defeito. Mas pra mim é a maior qualidade. É a sinceridade. Porque eu prefiro chegar na cara de uma pessoa. Não gosto de você. E a pessoa chegar na minha cara e dizer não gosto de você. Do que ficar naquela. Ai, você é tão linda. Ai, você é perfeita. E por trás meteu o cacete. Meteu o cacete. Eu detesto as pessoas assim. Então eu prefiro que a pessoa chegue na minha cara e fale as coisas que eu penso. Tá? E tem gente que incomoda com isso. Né, pessoal da psicologia? O doze. O que é importante em uma pessoa? Sinceridade. Carisma. Honestidade. Honestidade. Pessoa que tem garra. Pessoa que não fica em cima do muro. Que fala o que pensa. Doa a quem doer. Essas são as coisas. Pessoas que têm sonhos. Pessoas que correm atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e nunca desistem. Que uma pessoa vire e fala que você não vai conseguir. Mas sim que sonha sempre. Essas são as coisas que são importantes pra mim. Treze. Qual o filme que você mais gosta? Ai, eu não tô dizendo. Eu sou uma pessoa romântica. É paixão sem limites, gente. Inclusive, eu já fiz uma resenha sobre o filme. É só conferir aí no canal. Procurar aí que vocês vão achar. Quatorze. Qual a estação do ano que você mais gosta? Eu gosto do verão. Porque no verão eu viajo, né? Porque a única oportunidade de eu viajar mesmo é no verão. Eu gosto do verão. Pra ir no mar e tal. Ir na banana. Fazer passeio de bar. Fazer várias aventuras, né, Giovana? E inverno. Porque eu gosto de ficar dormindo. Porque eu sou uma pessoa que adora dormir. Então eu gosto do friozinho pra dormir e tal. Mas apesar que pra fazer as coisas, o inverno é horrível pra sair de casa, né, gente? Que vocês concordam comigo, né? Quinze. Quantos irmãos você tem? Um irmãozinho lindo, Ramonzinho, que vai fazer quinze aninhos. Meu adolescente lindo. Dezesseis. Qual o esporte que você pratica? Eu pratico o esporte, não sei se vocês conhecem, de ficar deitada na cama e comendo muito. Vocês conhecem? Então eu pratico por isso que eu tô meio barrigudinha, assim. Mas eu vou entrar na academia e vou malhar. Porque eu preciso voltar. Malhar. Eu sei. Não precisa me dizer que eu sei que eu preciso. Dezoito. Doce ou salgado? Salgado, né? Acho que eu tô gordinha, assim, não pelo doce. Sim, pelo salgado mesmo. Dezenove. Qual animal você mais gosta? Ah! Cachorro, né, gente? Quem não conhece o Billy? O meu cachorro. O meu bebê. O meu branco. Língua azul. Da mamãe. Neném da mamãe. Eu tenho... O Billy já tá aqui em casa, acho que sete anos já, gente. É... Espero que ele dure muito mais anos. Porque eu amo ele demais. Eu não sei o que seria de mim sem ele aqui. Entendeu? Porque ele é meu amigo. Eu choro... Eu choro com ele. Aí, às vezes, eu tenho que desabafar o que eu converso com ele. É o que? Até me chamar de maluca? Não, não sou maluca, não, gente. Eu gosto de conversar com ele, entendeu? Ele me entende. Às vezes, eu prefiro lidar com animal do que lidar com gente. Sinceramente. Na moral. Vinte. Qual o tipo de música que você mais gosta? Ela só pensa em beijar, beijar, beijar. Funk. É... Eu gosto também de música gospel. Eu gosto de pop. Eu gosto de MPB. Eu gosto de um forrozinho. Um sertanejo à sofrência. Eu gosto. É... São esses tipos de músicas que eu gosto. E agora eu vou taguear minhas amigas. Vika Santos. Coisas da Alma Ari. Giovana Vlogs. E Camila Nene. Eu espero que vocês respondam a tag. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado das minhas respostas. Desculpa, as brincadeiras. Vocês sabem como que eu sou. E já sabem o que fazer. Se inscreve no canal. Assiste o vídeo. Dá um like. Comentam. Compartilham nas suas redes sociais. E me acompanham nas minhas redes sociais também. Que vão estar tudo aí na descrição. E o canal de todas as meninas que eu tagueei também. Tá bom? Obrigada, Tânia, por me taguear. Adorei responder. Um beijo a todos. Amo vocês demais.